E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é final de semana aqui na minha cidade. Mano, o dia tá a coisa mais linda, sabe? Fala aí, cachorro, se o dia não tá bonito, hein? Fala aí, tá tão bonito que você tá até com sono, não é não, Jack? Esse aqui é o Jack, meu doguinho, e pelo jeito ele tava dormindo. E mano, olha isso, galera. Olha o jeito que tá o dia hoje, tá ligado? Tá um dia bonito, sério, tá um dia bonito, tá um tempo assim muito gostoso. E mano, eu tirei o dia hoje pra sair e dar um rolê de XJão, pra dar aquela causada, porque é muito da hora sair de XJ6 nos finais de semana. No meio de semana costuma ter um trânsito, um movimento assim que acaba atrapalhando o do rolê fluir. E eu não vejo o dia melhor assim pra dar um rolê de moto do que no sábado, no domingo. Na minha opinião, são os melhores dias, tá ligado? São os melhores dias. E como eu tô sozinho aqui em casa hoje, o Eduardo não tá aqui, a Mila voltou pra São Paulo, tá ligado? Eu vou pegar aqui minha XJ6 Raiz e vamos no rolê, vamos dar uma causada. Essa motoca, cês tá ligado que a bicha é braba, e na hora que ela sai, mano, o bagulho é louco. Na hora que ela sai de casa, ela sai causando a discórdia, velho. Pode ligar aqui, ó, pra vocês lembrarem do roco dela, né? 44 mil km. É, 44 mil km. De pura loucura tem essa moto. Vamos sair daqui agora, vamos dar esse rolê. Lembrando aí, galera, que meu site tá em promoção. Todas as camisetas e blusas do canal estão com 40% de desconto usando o código LIQUIDA021 nas compras acima de 100 reais. Então, dá uma passadinha no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E garante aí o seu kit louco da cabeça, mano, que a promoção tá rolando. E esses modelos aqui vão se esgotar. Então, corre lá no meu site, loja021.com.br Logo, logo, Jack, eu vou fazer até umas roupas novas pra você, tá? Pra você não ficar triste, né? Ficar olhando pra gente aí com essa carinha de cão lavado. Fala aí, quem gosta do Jack? Quem gosta do Jack digita um... Quer comer? É, malandro. Falou em comer? Você quer comer, né? Vai ficar rodando, deixando aí, tonto. Mano, a tijolatona tá esquentando. Ah, Tudei, tá parada, Tudei, começou a vazar o óleo do radiador, mano. Depois eu explico, depois eu explico isso aí. Mas, o olê vai ser de XJ6 agora. Bora causar, bora sair pra rua, vamos ver o que que tá rolando por aí. Porque, mano, faz tempo que eu não dou uns cortes de giro com a XJ6 na rua. Então, eu acho que hoje é o dia de dar essa causadinha, não é mesmo? Olha que beleza, mano. Final de semana a rua é livre, né, mano? O problema é que esse negócio aí de quarentena, as coisas tão bem vazias na cidade, mano. Tão bem vazias, tá ligado? As coisas tão muito, tipo, vazias. Olha isso, não tem ninguém na rua. Ai, a XJ6 é bonita demais, né, mano? Eu esqueço esse ronco maravilhoso que a XJ6 tem. Esse ronco da XJ6, meu amigo. O ronco da XJ6 não tá igual, rapaziada. Cê é louco, hein, fi. Cê é louco, hein, mano. Vamos ver onde que tá o fluxo aqui. Onde será que vai tá o fluxo, hein, rapaziada? Fluxo vai ser difícil, né, mano? Mas ela vai encontrar, ela vai causar hoje, mano. Partiu daquela esticadona? Partiu daquela esticadona? Pra esticadona até cortar, tá ligado? Não que vamo, não. Não que vamo, não, ó. Vou chamar logo na reduzida, mano. Chama na reduzida. Olha isso. Nossa! Cê é louco, mano. Cê é louco, não. Esticadona, esticadona. Eita, pega. Eita, pega, mano. Cê é louco. CJ, chega. Chega, chora. Eita, moleque. Tem logo uma Harley aqui na frente. Caramba. A CJ perdeu o freio, mano. Poxa, tinha dado um bela no freio esse tempo, mas voltou, mano. Perdeu o freio bem na descida, mano. É. Caramba. Sorte que eu não tava mais rápido, hein. Olha, rapaziada. Não tá respondendo, não. Mano, freio aqui. O ABS parece que não para direito. O que foi isso, doido? Que susto que eu levei agora, hein, mano. Galera, sério. Que susto, mano. Que susto, mano. Que susto. A moto perdeu o freio bem na descida, mano. Tava funcionando até sair lá de casa. Era que a gente saiu de casa e tava funcionando, tá ligado? Ó, não tá funcionando mais, mano. Por que será? Olha isso. Ó. O que será que aconteceu? Bizarro, mano. Fiquei sem freio. Nossa Senhora. Agora, tomar cuidado, né, mano. Ia dar uma esticadona aqui. Foi Deus, hein, velho. Foi Deus, hein. Foi Deus, hein, mano. Acabou o freio da moto. Vem nessa... Vem na hora que ia dar uma esticada, mano. Por isso que é bom sempre dar uma olhada, tá ligado? Mano, que pira, rapaziada. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Por que ou não, mano? O que será que aconteceu no freio da XJ, hein, mano? Por que será que ele parou do nada, mano? Esse ABS parece que não segura, ó. Ó. Travado o pé no ABS, ó. Tive que parar, tá ferrado, mano. Tive que parar, tá ferrado, tio. Não tem freio da frente. Perdeu o freio, mano. Meu Deus do céu. É cada loucura que acontece comigo. Que eu vou te contar, hein, mano. Tive que apertar o freio da frente aqui, eu tô ferrado, mano. Tive que apertar o freio da frente, eu tô ferrado, mano. Não pode apertar o freio da frente, não. Só o de trás, tá ligado? Cê é louco, mano. Cê é doido, mano. Cê é doido, ó. Olha lá. Se eu tiver que frear com tudo aqui, não dá feio, mano. Ó. Olha. Olha, galera. Perdeu o freio, mano. Completamente, velho. Será que alguém burlou minha moto, mano? Eu acho que não, né, mano? Porque tava funcionando quando eu saí de casa. Perdeu o freio do nada, mano. Bem na descida, mano. Bem ali perto daquele radar. Sorte que, tipo assim, eu já tava reduzindo no motor por causa do radar. Que loucura, velho. Ó. Bola pra frente, né? Vamos causando. Tomar cuidado aqui, porque a moto, o freio não voltou. E pelo jeito não tá cara que vai voltar, não, mano. Tá duro o freio. O freio dela tá mó duro, mano. Tá mó duro ali o negócio, mano. Não freia, não, ó. 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 É, cês tá ligado que se eu tivesse puxando o freio habilitado daquele jeito ali, a moto caía no chão, mano. Freiava com tudo. O freio da frente é muito forte. Ó. Ó. Ó, galera. Não tô zoando, mano. Opa, apertei aqui sem querer. Mano do céu. Fiquei sem freio na XJ, hein, mano. Ai, ai. Tinha dado um BO esse tempo desse freio, mano. Tinha ficado duro também. Só que voltou, tá ligado? E agora do nada, mano, aconteceu isso. Do nada mesmo. Dá seta, rapaz, pra virar. Sou obrigado a cair no chão, porque você não deu seta, não, velho. Nem freio da frente eu tenho mais, mano. Perdi o freio, mano. Perdi o freio, mano. Galera do céu. Que doideira. O que será que pode ter acontecido aqui, mano? Vou levar a moto pro Paulinho essa semana, porque eu vou fazer o projeto da pintura da moto, né? E eu vou aproveitar e vou pedir pra ele ver isso pra mim, mano. Porque, ó, sem freio nenhum na frente, mano. Sem freio nenhum na frente aqui na moto, velho. Sem freio nenhum. Tem que ir no motor aqui e na ABS, tá ligado? Porque senão a motoca não vale parar, não, mano. Bizarra a parada, hein, mano. Caramba, mano. O que foi isso, hein? Como que aconteceu isso aí, mano? Como que aconteceu isso, tá ligado? Essa é a pergunta, galera. Como que aconteceu isso, mano? O freio, do nada, fica duro, ó. Tá duro, mano. Não responde, velho. Nossa Senhora. Aí, vamos causando, né? Tiozão olha feio. Vai, olha, cara feio pra mim é fome, rapaz. Cara feio pra mim é fome. Cara feio pra você também é fome. Os caras olha feio. Os caras olha bravo. Ah, dá licença. Não ferra. Não ferra, caramba. Deixar minha moto em paz. Só porque ela faz um barulhinho, ó. Esse barulhinho aqui é dos deuses, irmão. Sonho de muita gente. Então vai recupar pra lá. Trem berra mesmo. Opa, 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 opa. Tô sem freio. Calma aí. Tô sem freio. Tem que ser só na reduzida. Sem freio, mano. Sem freio, mano. Caraca, velho. Sem freio aí é complicado, hein, mano. Não dá nem pra acelerar muito forte. Porque de repente você precisa parar de uma vez sem freio da frente. Não para, mano. Que é o freio da frente que esbarra mesmo essas motocas grandes aqui, velho. Segura o peso e tal, mano. Que loucura, hein, tio. Que loucura, hein, mano. O bagulho realmente travou, mano. Travou. Ficou durão o freio, velho. Vai. A moto tá indo normal, ó. Não tá nem mexendo. Opa. Tá só o cano esse aí, hein. A moto tá nem freando, ó. Cê é louco. A moto tá nem freando mesmo, mano. Dá uma causadinha aqui. Cortezinho, cortezinho. Cortezinho vai ficar geral bravo. Ah, não fica, não. Fica louco. Mas eu vi umas meninas dando uma risadinha ali, mano. Quem fica bravo é os coroão, tá ligado? Os tiozão. Os caras piquem meus vizinhos, mano. Te juro, galera. Dos dois carros que olhou de cara feio ali, um até xingou, tá ligado? Eu acho. Era tiozão. É pique o vizinho, mano. E ali foi a mesma coisa. A menininha deu uma risadinha. O cara já olhou de cara feio. Tipo, vou te matar. É. Vai te matar só porque eu tenho uma moto, mano. Vai que eu vou ser invejoso, velho. Eu não queria entender a pilha, mano. Desses caras mais evoluídos. O cara já é mais adulto, tá ligado? O cara construiu uma família, né? O cara tem a vida dele. E o cara xinga o cara da XJ na rua, mano. Então, tipo assim, galera. O cara conquistou tanto na vida pra não ter conquistado humildade, né? Pra, tipo assim, ficar xingando o cara da moto que passa. Ha! Ha! É engraçado demais essas coisas. Dá vontade de voltar e debater, tá ligado? Mas eu sou contra a confusão, mano. Eu sou contra a treta. Principalmente em trânsito, mano. Não apoio discussão em trânsito. E jamais vou fazer isso pra acabar incentivando vocês também, sabe? Mike, mano, que é uma parada nada a ver, é, mano. Fazer o seguinte, mano. Dei uma causadinha. Corte de giro garantido. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta aqui no canal. Então fica ligado. Vamos nessa. Me segue lá no Instagram. Quando eu postando muita coisa por lá. E, moleque, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? Valeu. Fui. 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 Fui.